Os presidentes da Venezuela e da Colômbia reafirmaram o compromisso de trabalhar juntos nas negociações de paz das Farc, as forças revolucionárias da Colômbia. Um estremecimento na relação entre os dois países colocava em risco o apoio da Venezuela nas conversas. Depois de quase dois meses de impasse político, a retomada da tranquilidade. O presidente Juan Manuel Santos afirmou que o encontro com o colega Nicolás Maduro deixou clara a necessidade de os dois trabalharem juntos. As relações bilaterais estavam estremecidas desde que Santos recebeu em Bogotá o candidato adversário de Maduro, Henrique Capriles. Para Santos, o clima ameno com a Venezuela vem em boa hora. Há um mês, ele enfrenta protestos de camponeses e mineradores E neste fim de semana, as Farc, forças armadas revolucionárias da Colômbia, mataram pelo menos 15 soldados na região de Arauca, na planície oriental colombiana. Há menos de um ano para as eleições presidenciais, Juan Manuel Santos espera fechar o quanto antes um acordo de paz com as Farc. O presidente, que pode disputar a reeleição, não quer perder o apoio da Venezuela na mesa de negociações entre o governo e a guerrilha em Cuba. Maduro respaldou o apoio ao processo. Nicolás Maduro disse que o colega colombiano pode contar com a ajuda da Venezuela para que a paz seja alcançada. Música 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 Música